Vai começar agora a louça abrindo. O Brasil inteiro ama essa Japinha. E as celebridades também. Por isso esse celular dela aqui vale ouro, gente. É o celular com a agenda mais poderosa do Brasil. Juju, tem telefone da Dilma, tem telefone do cumpadre de Washington, tem telefone, sei lá, do Tarcísio Meira, tem telefone de todo mundo aí. Até parece. Quem vê pensa. E a gente vai fazer o seguinte, você vai ligar pra uma pessoa muito famosa agora, que a gente escolheu quem? A Anitta. A Anitta. A Anitta, a gente escolheu a Anitta. E você vai ter dois minutos pra fazer a Anitta falar uma palavra que eu vou combinar com você. Entendeu? É um jogo. É um jogo mais ósseo, abrindo. Fala a palavra. Calma, eu vou te falar, mas antes eu tenho que te explicar que, ó, não pode dar na cara. Ela não pode desconfiar. Ah, eu não posso falar a palavra? A Anitta que tem que falar a palavra? Você tem que fazer ela falar a palavra. Se for a palavra, por exemplo, coração, você não pode chegar e falar assim, ô, o que que bate aí dentro do seu peito que te dá vidro e bombeia sangue? Pra ela falar coração, entendeu? Eu sei, eu entendi. Agora eu tô entendendo também. Não pode fugir do assunto que eu tô conversando. É, tem que embromar e falar e as coisas que vão acontecer. E encher linguiça é bom também, né? É, embromar é isso. Vamos lá. É tipo isso que eu tava falando. Ó, essa é a palavra que você tá preparada. Pode ligar pra ela? Liga. Qual que é a palavra? Você vai mostrar antes? Eu vou mostrar na hora que você estiver falando. Ah, só na hora que você estiver falando? É, fala alô, Nitta. Por que você me ajuda? Eu tô te ajudando. Eu tô aqui. De tudo, ajuda ela. Você tá todo vestido, a gente combinou outra coisa. Combinou você tá de sunga. Não, a gente vai tá. Ah, você de biquíni ou de sunga no final do programa. Tá, vai. Vamos, então. Ó, eu vou te mostrar. Tá. Da Sandy que eu mostro, vai. Apertou? Apertei. Pronto. Aqui, ó. Ó a palavra. Ó a palavra. Eu não sei nem pra que serve isso. O que é isso? Ah, tá. Deixa eu ver. É carburador. Você não sabe? É do carro. É de carro? É do carro. O que que ele faz, o carburador? Ele carbura. Ah, entendi. Eu não sei o que que ele faz também. Então tá bom. Silêncio, gente. Você acha que ela vai falar essa palavra? Uma sacanagem. Você tem que fazer ela falar, meu. Puxa um assunto do programa. Tá. Você comprou um carro novo. Alô, é? Anitta. Alô. Anitta. É a Sabrina. E aí? Como você tá? Eu tô aí, gente. Tô ouvindo nada. Quem é, gente? É a Sabrina. Ô, Guiado. Tudo bem? Como que você tá? Que saudade. Eu tô bem com você. Tudo joia. Ó. Ai, olha. Eu fiquei sabendo que você vai ter um programa da Record babado agora. Você viu? Que chique. Eu tô na Coletiva. Programa da Sabrina. Amei. Achei tudo. Ai, Anitta. Eu quero muito que você vá na estreia. Vem. Que dia que é a estreia? Então, a gente não... Dia 26. Vai estrear, ó. Não fala pra ninguém ainda. A estreia é dia 26 de abril. 26 de abril. É num sábado. Ah, ela tá linda já. Então, mas a gente vai gravar antes. A gente vai gravar antes. E é antes do programa do Mion, sabe? Aquele gostoso? Do Mion. É babado, né? Então. Eu pegaria o Mion. Ai, você já amora. Aquele corpo dele, você viu? Eu tô pensando em levar ele de sunga na estreia. Ele é malha-derno. Ele só fala de malhar, gente. Então. Eu adoro ele. Eu adoro, mas ele me chama mais do programa dele. Sério? Então, ele vai... O programa dele é depois do meu. Aí, só que é o seguinte... E você tá aqui... Você vai tomar com ele? Oi? Se eu for melhor que o dele, o seu programa... Se o meu programa vai ser melhor que o dele, bem melhor. Vai ser muito mais legal, muito mais animado. Muito melhor que o dele. Deixa eu te falar uma coisa. É... Quer eu te falar... Então, eu acabei de comprar um carro novo. Eu queria te levar pra dar uma volta. É sério. Meu carro. Que isso? Não, é porque o meu carro, você não tem noção de como é. É incrível. É lindo. Como que chama aquele carro? Como que chama o meu carro mesmo, Karina? Como que chama, Karina, meu carro? É, que eu não sei o nome do carro. É, comprou um carro novo. Não, então. Sabe aquele carro que o Jay-Z tem? Aquele carro que o Jay-Z tem? Eu comprei igual. Aí, eu queria levar você pra dar uma volta. Você tá rindo? Não, pera aqui. Pera aqui. Você tá rindo assim que você comprou o carro do Jay-Z? Amor, eu quero ir agora pra... Então... Cadê? Me manda o telefone de alguém da Record que eu quero um programa também. Só que aí, então, eu ia te buscar aí pra gente... Eu quero que eu tô aqui de palco, pelo menos, então. Eu ia buscar você pra gente dar uma volta. Só que deu um problema. Como que chama aquela peça que dá um problema no carro? Aquela peça que... Eu entendo tudo de carro, né? Meu Deus. Que queima. Aquela peça que queima. Que queima. Como que chama aquela peça que fica fedido? Que queima. Que queima, que fica fedido. Que queima, gente. Que car. Que car. Como que chama? Ai, Anitta. Tu tá louca, tu tá bêbada, gente. Olha aqui. Tu tá fazendo a festa de comemoração do Michamota, bêbada. Não. Eu não tô bêbada, na verdade. Olha aqui, você comprou esse carro no Ferro Velho, que ele já quebrou. Não, eu comprei de segunda mão, na verdade. Mas, e fala uma coisa, como que chama que eu tô precisando trocar essa peça? O motor. Não, a outra peça. Que queima. A outra peça do carro. Você dirige? Você tem carta? Claro que eu tenho. No Rio chama carteira. Eu dirijo muito. Já bati cinco vezes só. Só cinco vezes. Você dirige muito? Então, você não lembra o nome da peça? Eu só bati cinco vezes. Tive que trocar de carro agora, mas eu não comprei do Jay-Z. Não, eu comprei de uma pessoa macobrinha. Porque eu não tive dinheiro pra comprar do Jay-Z. Ah, vai, Anitta. Agora eu tô pra Record. Ah, Anitta, você tá rica. Igual você. Não, você tá rica. Vai, conta. Como que chama a peça? Mas, olha, o que que faz essa peça, louca? É a peça que queima. Que car... Que car... Que sai fumaça. Vou ligar o filme mecânico agora. Aquela peça que sai fumaça. Ai... Que peça que sai fumaça do carro, quando queima. Que car... coisa. Que car... Que car... Carburador. Ó, eu... Aê, carburador. Tá lá? Tá lá? Tá lá? Que que é isso, gente? Tá lá? Quanto tempo? Quanto tempo? O que que tá acontecendo? Quatro minutos? Já demorou o dobro. Mas ela, gente, também essa palavra... Anitta, a gente tá aqui no Mion. Eu tô aqui com ele. Anitta! Anitta, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu falei que o programa do Mion é oito horas. O que que tá acontecendo, gente? Ah, é o seguinte. A gente tá aqui no Legendários. A Sabrina tá participando do programa. A gente pegou o celular dela. Aí pegou uma pessoa muito famosa pra ela conseguir fazer um jogo aqui no Legendários. E ela levou pra você. Ela pegou a pior pessoa do mundo, eu, né? Ela tinha... Caralagem. Ela tinha que conseguir fazer você falar a palavra carburador em dois minutos. No final das contas, ela conseguiu, mas foi em quatro. Não, e a Anitta é muito esperta, porque fala carburador... Eu não quero falar carburador na minha vida. E eu também não quero falar. Eu pareço um papagaio. Escuta, eu ouvi... Eu ouvi você falando que eu não chamo mais você pro programa. Você tá convidada pra voltar aqui, tá? Ah, tá. Tem que voltar. Então, você tá louco pra mim depois. Anitta! Eu assisto agora. Olha que... Agora que eu tô aqui operada, eu fico assistindo o programa o dia todo. Eu fico assistindo o televisão o dia todo, eu assisto o programa, você nunca mais olhou pra minha cara. Eu vou... Você tem que estar... Eu sou mais anônima agora. Você tem que estar aqui toda semana. O problema é que agora você só fica lá ganhando prêmio de Faustão, essas coisas. Anitta, agora não vai no meu não. Vai no meu mesmo. Sabe quem tá te mandando um beijo? Olha aqui, ó. Olha bem fixo na câmera. É gato. É gato. Olha bem fixo na câmera e lembra dele. Sabe quem é? O Hulk Magrelo. Ah, não! Não! Ela tem medo dele. Ela tem medo. Ela não gosta. Ela tem medo desse menino, tá assim? A Anitta morre de medo do Hulk Magrelo. Ela saiu correndo, se enfiou lá dentro do buraco. Eu tenho medo de pessoas pintadas. O rosto pintado. Não gosta. Pode isso. É mais estranho aqui. Mas é porque ele abraça a gente desse jeito. Ele abraçou você? Não, é que eu não deixei. Ele não tem que abraçar muitas pessoas. Ó, Anitta, é o seguinte. Você tem que vir aqui na estreia da Sabrina prestigiar ela, que é sua amiga. Mas você não pode abandonar nós aqui no Legendário, certo? Sim, eu vou na Sabrina e eu vou no Legendário. Emenda. Emenda. Eu vou gravar. Eu vou lançar meu DVD. Eu tenho que ir aí, meu amor. Tá, mas que convidada. Você sabe que aqui você é muito bem-vinda. Você sabe disso. A gente faz os quadros especialmente pra você. Você faz o que você quiser. Um beijo, Anitta. Valeu. Fica com Deus, meu amor. Valeu. Um beijo, beijo.